E em Governador Valadares, um carro foi encontrado com vários danos e sem a porta direita. Isso na calçada, numa calçada de uma casa na Avenida JK. Gente, que coisa, viu? Uma parede foi danificada, o portão da casa também foi danificado e todos esses problemas aí ainda aguardavam ser solucionados, porque o condutor não foi encontrado. Mas o Miguel Bras tem os detalhes dessa notícia aí, né Miguel? Pois bem, Roberto, e o veículo nem pertencia à pessoa quem o conduzia, e sim ao sogro do amigo dele. Essa ocorrência vem do bairro São Cristóvão, aqui em Governador Valadares. E de acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que após o motorista bater contra um container, ele perdeu o controle da direção, atravessou as divisórias na pista e só parou após colidir contra uma residência. Com isso, o carro perdeu uma das portas. Após o fato, o motorista abandonou o veículo e saiu do local. A polícia militar compareceu ao local e acionou o serviço de guicho. Enquanto acontecia a remoção, o proprietário do veículo compareceu no local do acidente e disse que havia comprado o veículo há menos de uma semana, porém, não havia passado para o nome dele. O homem ainda disse que o carro estava na casa de um parente e que o homem que o conduzia pegou com outra pessoa próxima a ele, sem autorização, sob a alegação de levar a pensão para os filhos. Então, este homem ainda, até o início desta edição, não havia sido localizado. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado ao Detran e, claro, um prejuízo para o proprietário e para os donos da residência atingida no bairro São Cristóvão, Roberto. Prejuízo, viu, Miguel? Você falou certa. A palavra certa é prejuízo. E como, viu?